Ah, você é? Juraci Piauí. Juraci. Juraci Piauí, que não é do Piauí ou é do Piauí mesmo? Eu sou do Piauí mesmo. É do Piauí? Eu já moro aqui há 25 anos. Você nasceu onde, lá no Piauí? Na cidade de Pionov, pertinho de Picos. Ah, ali. Muito bem. Me diga uma coisa. Você tocou mesmo, Tcheco? Durante o que? O forró al-siri? Aqui foi? Não, é as festas de bairro que eles indicam. O sertaneiro. As festas de bairro. Tocou para quem? Prefeitura ou Governo do Estado? A Prefeitura, através da Focajú, que é a Sumer-secom. Certo. E também no Governo do Estado, no barco do forró, que é aquele forró que faz no Rio Vasso do Barrio e no Rio Sergipe. E no Rio Sergipe. E aí o pessoal pagou tudo de dinheiro, hein? Pagou ou não pagou? Estamos até aqui. Pagou ou não pagou? Pagou não. É? Então se olha o almoço aqui, se pagou ou não pagou. Pagou ou não pagou? Vazio, vazio. É, eu acho que você trouxe os vazios de araque, né? Para eu não ver dinheiro aí dentro. Brincadeira. Me liga, então tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura de Araque, ninguém pagou? O Governo pela Secretaria é do Turismo. Do Turismo. Secretaria de Turismo. Fábio Henrique, Fábio Henrique, é você o secretário, Fábio. O Fábio Henrique, é você o secretário, meu filho. A Secretaria de Turismo está devendo quanto a vocês? A você, por exemplo. A mim chega a 5 mil reais. 5? Só 5, Fábio. Fábio, só 5 mil, meu filho. Passa aqui que a gente conversa. Eu mando o cheque fazer a dança da rombeira no calçadão, ele arranja logo 5 mil. Agora, e a Prefeitura, a SECOM? A SECOM, ela só me der 2 mil. Sim. Porque a gente tem, eu estou aqui para representar o nome, só que o valor chega a 60 mil. Que é um grupo que nem Jairus Acordeon que está aqui com a gente. Certo, isso. Jairus tem a parte, são uns 20 sanfoneiros. Chega a 60 mil. A 70 mil, quer dizer, são uns 20 sanfoneiros. É isso, mais ou menos. São uns 20 também no caso do governo do Estado? Não, esse é só da SECOM. Só da SECOM? É só do município. E no caso do governo do Estado, são quantos sanfoneiros sem receber? Eu creio que só eu e o trio Capão do Forró. Trio Capão do Forró? É. Pronto. Aparece na Mix FM de amanhã com o Jairus, que a gente vai ligar para a SECOM e tentar botar o pessoal assim na xincha, viu, para ver se reza. Obrigado, Gilmar. Tá bom? Um abraço, não pode continuar aqui. Não se preocupe, não pode continuar aqui.